e me digam o que pensam a respeito. Um supermercado foi assaltado. Apesar dos alarmes, o ladrão fugiu. O roubo é crime punido pelo Código Penal Brasileiro com 4 a 10 anos de prisão. Se tivesse sido preso, esta teria sido a pena do ladrão. Mas, em vez disso, em seguida, uma outra pessoa, que de nada sabia, veio realizar uma compra no supermercado. Então, o dono do estabelecimento mandou prender o freguês. O cidadão perguntou por que estava sendo preso. O que ele havia feito? O estabelecimento explicou que o supermercado havia sido assaltado e, por isso, o freguês estava preso. Mas não fui eu que roubei o supermercado. Aliás, eu nem estava sabendo do que aconteceu. Nós sabemos disso. Não foi você que roubou o estabelecimento. Mas o supermercado foi assaltado e alguém terá que pagar pelo crime. E esse alguém será você. Mas isso é um absurdo! Então vocês sabem que eu sou inocente? Eu exijo meu advogado! Neste caso, você não terá direito ao advogado. Nem terá direito a um julgamento. Você está preso e não terá direito à defesa. Mas, mas, mas o que é isso? Onde nós estamos? Não estamos no Brasil? Onde fica a Constituição? E o Estado de Direito? Então eu vou ter que passar 10 anos da minha vida na prisão por um crime que até vocês sabem que eu não cometi? Não, o senhor está enganado. Não terá que pagar 10 anos da sua vida na prisão. Você será morto e executado. Nos próximos dias, sem direito a julgamento. Mas isso não é possível! Não existe pena de morte no Brasil! Que loucura é essa que vocês estão dizendo? Não é uma loucura! Você não é o primeiro, nem será o último. O senhor será internado em um estabelecimento apropriado para este tipo de procedimento, onde esperamos que seja morto ainda esta semana. E o ladrão? Não vai acontecer nada com o ladrão? Sim, é claro, já que o ladrão realmente cometeu um roubo. Se ele for encontrado, será tratado como a lei estabelece. Ele terá direito a um advogado e ao devido processo legal. E se for condenado e não se tratar de um réu primário, cumprirá entre 4 e 10 anos de prisão com direito à redução de pena em caso de bom comportamento. E aí E aí